Fala galera, beleza? Começando aí os preparativos para mais uma Aventura X11 aqui na frente da Baimoto, nossa parceira de sempre Dessa vez o tour vai ser para Diamantina com os nossos amigos da Gerais Big Trail Dessa vez essa aqui vai ser minha parceira de viagem, mais uma vez Para quem acompanha uma Aventura X11 desde o início sabe que com ela que eu fiz o desafio Iron Butt Foram 1.770 km em 24 horas Dá uma olhadinha no card aí em cima para ver esse vídeo Yeah, everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's vacant now Yeah, she hates me now, I'm in mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know, feeling low Bout to blow back up I won't ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll never let you in Easier to break it off as friends I don't really understand myself I don't really understand, need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright A gente acabou de chegar aqui em Conceição do Mato Dentro Hora de curtir uma culinária mineira agora Vamos pegar um almocinho aqui no mercado central da cidade Que tem a comida típica aqui da região Daqui a gente segue pra Diamantina Daqui a gente segue pra Diamantina Take me to that place now I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do, picking fate now I just wanna be the best, call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground Hoping I can find my way to where I'm feeling down I fight, even when I don't know what is right I'ma pick a side and I'ma take pride I will decide my fate and I will never let them tell me who I am If you try to shape me, I'll be damned Planet Underground is where I stand Never give up, that was always a plan It's so cold outside I'm alone Isso aí pessoal, a gente acabou de chegar em Diamantina A gente tá aqui na pousada do Garimpo, onde vamos passar a noite Foi muito bom a parceria da galera aí também, teve excelente E agora é tomar aquele banho, daqui a pouco sair pra jantar, descansar, que amanhã tem mais Aqui do meu lado tá o Marcelo Ferraz, da Gerais Big 3 Marcelo escolheu fazer essa viagem, uma viagem que fez muito calor Ele escolheu aqui a jaqueta Super Air e a Under Jacket Conta pra gente hein Marcelo E aí galera, beleza? Equipamento, escolha certa e fundamental Graças a Deus, nossa parceira X11 tem a linha completa pra atender todos os tipos de conduções Então é isso aí que o Dante falou Eu vim com a Under Jacket, que é uma camiseta especial pra ficar por debaixo da jaqueta Ela ventila, ela se regula térmicamente o corpo Então o conforto violento é bem diferente do que você está vestido com uma malha de algodão E depois coloquei essa jaqueta Super Air, que o nome já fala né É a mais ventilada, é uma jaqueta que não tem um bloqueio de passagem de ar muito grande Então ela traz o conforto da ventilação da estrada e me proporcionou um alívio muito grande Porque realmente hoje deve fazer uma base aí de uns 30, 35 graus aí na volta E que o sol está rachando galera, com mais gerais Eu estou aqui com a jaqueta Treble 2 Special Tour Uma jaqueta que todo mundo já conhece, uma jaqueta super ventilada né São vários painéis de ventilação Tanto aqui no peitoral, quanto na parte do abdômen Ela tem também uma exaustão aqui nas costas Uma jaqueta excelente pra expedições em climas frios, climas quentes Ela é uma jaqueta multiuso E eu queria deixar um spoilerzinho Continua acompanhando a X11 aí que em breve está chegando a substituta Da Treble 2 Special Tour Então vocês imaginam Isso aqui que já era bom vai ficar muito melhor Vai acompanhando Tchau! 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 Aventura X11 Aventura X11 Com cachoeira, fica melhor ainda, não fica? Dá uma olhada só Música Com esse visual aqui atrás que eu vou me despedindo desse Aventura X11 E espero que o próximo chegue logo Valeu galera, é isso aí Música 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 Aí pessoal, nem sempre a aventura sai exatamente como a gente planeja Passei em algum prego, alguma coisa ali no acostamento Acabou furando o pneu da moto, tentamos usar um selante aqui, não deu certo Mas ainda bem que a gente tem o carro de apoio da Gerais Big 3, o Baimoto Então tá tudo certo, colocamos a moto pra cima Agora é acabar de chegar em casa Todo mundo que sai pra uma aventura tá sujeito a isso, mas tá tudo tranquilo Tudo em paz, em breve estaremos lá em casa e tá tudo certo Valeu Música 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 Música